Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda série do Entre Linhas. O nosso convidado de hoje é o doutor Pedro Soares Branco, médico especialista em medicina física e de reabilitação. O doutor Pedro Soares Branco é professor universitário na Nova Medical School e diretor de serviço no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. É um dos maiores especialistas em uniformologia em Portugal, com vasta obra publicada, entre as quais destacamos As Coberturas Militares Portuguesas, Portugal Militar, é coordenador da série Cadernos de Militaria Portuguesa, com vários títulos publicados, dos quais destacamos Uniformes do Corpo Expedicionário Português, Uniformes do Exército Português de 1913-1919, Uniformes do Exército Português de 1895-1910, Uniformes do Exército de 1885-1887 e Uniformes do Exército de 1764. Tem várias participações em publicações internacionais das quais destacamos. Military Sun Helmets of the World, Military Headdress, publicou recentemente uma obra incontornável intitulada Família Real Uniformes. Tem, igualmente, trabalhos publicados na área da sua especialidade médica, dos quais destacamos temas de reabilitação, manuais de especialidade, dor neuropática, entre muitos outros. Senhor doutor Pedro Soares Branco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande podermos contar com a sua presença. Muito obrigado. Agradeço, retribuo e agradeço ao MTV esta oportunidade de me receber. Com todo gosto. Senhor doutor, há uma pergunta incontornável. Como é que um médico especialista vai parar a uma área tão distinta da Uniformologia? Tem explicação, senhor doutor? Tenho. Eu sou um aficionado destas áreas desde muito antes de ser médico e, portanto, desde miúdo, que sempre me interessei pelos assuntos militares, sobretudo pela vertente estética e histórica, não tanto pela vertente bélica. E coleciono desde miúdo, lembro-me de colecionar desde os 10, 11 anos. E, portanto, quando me tornei médico já tinha muitos anos disto e nunca deixei. Não foi um médico que se tornou interessado nestas coisas, foi um interessado que se tornou médico. Muito bem. Pois, há uma vertente que muito pouca gente conhece. O senhor doutor é, de facto, um dos grandes colecionadores de militária portuguesa. Tem na sua coleção particular peças muito interessantes, nomeadamente sobre uniformes e também coberturas para a cabeça. O senhor doutor, os uniformes, ao longo do tempo, tem uma dimensão técnica e operacional, mas talvez não fosse a principal razão pela qual foram criados os uniformes. Ou foram? O uniforme é criado para reconhecimento de um corpo militar. Nesse sentido, existem elementos de reconhecimento que não são taxativamente classificáveis como uniformes, mas que ainda assim não deixam de ser elementos de reconhecimento. Se pegar, enfim, na forma de trajar militar do século XVII, tem elementos distintivos que permitem reconhecer amigo ou inimigo sem que existam propriamente uniformes. Os uniformes durante esse período, enquanto tal, são restritos. Algumas guardas de corpo, por exemplo, a guarda do Papa, que tem uniformes desde há muito tempo, embora não ao contrário do que é o imaginário popular desenhados pelo Miguel Ângelo, não é verdade. Não é verdade. Não, não é verdade, mas de facto são uniformes. Os uniformes dos exércitos nacionais são essencialmente fenómenos do século XVIII e aí de facto nós podemos admitir já um componente uniformológico de estricto senso em que os vários elementos existem, isto é, o soldado e o oficial estão vestidos da cabeça aos pés, não têm o elemento distintivo só como uma pluma ou um braçal ou uma banda. Não, estão vestidos da cabeça aos pés e, portanto, são identificáveis como tal. Sucede que mesmo dentro dos exércitos nacionais e desde o início, os regimentos tendencialmente vestiram com cores diferentes. E, portanto, digamos, existe uma matriz predominante de cor nos vários exércitos. Os exércitos católicos dos países católicos romanos são sobretudo de cores alvadias, ao passo que os exércitos dos países envolvidos na reforma, portanto, países lá do senso protestantes são exércitos que tendem mais para o azul, para, enfim, para o encarnado, para cores diferentes. E nós, numa fase inicial, temos justamente a cor alvadia dos países católicos. Portanto, não era um branco propriamente, porque não havia o branco branco, mas era, digamos, um cinzente claro. Mas mesmo nessa altura existiam já elementos de cor, alguns dos quais são muito difíceis de enfocar, nós não sabemos exatamente como é que a nossa tropa fardava nessa altura. E depois temos a reforma de 1764, que é muito importante e que é implementada pelo Conde de Lipe, em que, de facto, nós vamos adotar para o nosso exército o azul escuro, provavelmente logo aquilo que mais tarde se veio a chamar o azul ferrete, pelo menos em alguns elementos do uniforme. E a razão, a meu ver, é justamente o facto de que o Conde de Lipe, sendo oriundo de um estado alemão, vai fardar com as cores próprias dos estados alemães. Não é vulgar um país do sul ter como cor tradicional o azul. Mas essa é a nossa tradição, que foi depois pontualmente quebrada, embora existiram sempre alguns elementos de uniforme azuis, mas esta é a nossa tradição, é o azul ferrete, depois com algumas variações de cor. E antes de 1764, já havia algum plano de uniformes em Portugal, o seu autor? Plano propriamente, talvez não, ou pelo menos, digamos, a evidência material de que existia um plano de uniformes é dispersa. É documental? É documental, mas assenta essencialmente em livros iluminados e não tanto em textos. A razão pela qual o Conde de Lipe, enfim, é conhecido ou reconhecido como o autor do primeiro plano de uniformes, é que o Conde de Lipe tem uma publicação, tem um decreto publicado em 1764, em que justamente vai explicar como é que o uniforme é constituído e esse decreto é depois acompanhado por livros iluminados. E portanto existe uma articulação, legislação, texto e legislação e imagem, se quiser, que não se conhece mais para trás. Não quer dizer que não tenha insistido, mas não se conhece e provavelmente, pelo menos, não correu impressa. E é por isso que se nós olharmos para o uniforme, embora existam, obviamente, aspectos do uniforme que já são anteriores ao Conde de Lipe, Conde de Lipe não inventou o uniforme em Portugal, é uma marca lapidar do uniforme em Portugal e pode-se considerar um período de 1764 para a frente que é totalmente distinto do período desse mesmo ano para trás. Exatamente. Sr. Doutor, o conforto do soldado, já o podemos chamar tecnicamente soldado, não era algo que os uniformes nessa altura contemplassem? Pois não, Sr. Doutor? Não penso que não. Bom, vamos lá ver. Toda a vida era muito diferente da vida que nós temos hoje e os conceitos de higiene eram também muito diferentes e portanto nós hoje provavelmente ficaríamos horrorizados com as condições de higiene, mesmo de exércitos que se considerassem higiênicos. E portanto, se estamos a falar, por exemplo, de roupa interior, era do mais sumário, desde umas cerolas possivelmente, umas meias, uma camisa ou duas, mas não mais que isso, para um indivíduo que tinha como atividade física por vezes intensa. E portanto, a ideia não era tanto o conforto do soldado, mas sim o facto de ele ser reconhecível em campo. Não nos podemos esquecer que, havendo pólvora negra, portanto pólvora que fazia muito fumo, a capacidade de identificar as manchas de unidades no campo de batalha tinha muito a ver com as cores. E portanto, eram precisos ser cores muito fortes e muito contrastantes para os comandantes poderem perceber onde é que andavam as unidades. Isso era um aspecto fundamental. O facto do soldado andar bem ataviado tem a ver, cronicamente, em Portugal e noutros países, mas em Portugal cronicamente, com a nossa capacidade de sustentar as nossas instituições. E a verdade é que apesar da reforma do Conde de Lipe, que nos tornou uma força combativa importante, em pouco tempo essa força combativa praticamente se dissolveu. E é digno de raciocínio, ou de reflexão, melhor dizendo, porque é que nós evoluímos de uma reforma profunda em 1764 para uma incapacidade de combater durante as invasões francesas, em que praticamente entregámos o país sem disparar um tiro. E é óbvio que houve a saída da família real para o Brasil, que foi uma estratégia brilhante, que evitou a perda da nossa independência, mas a verdade é que o nosso exército não se opôs aos franceses, e podia e devia ter se oposto. E isso é uma lição para nós ainda hoje, não adianta termos reformas depois de não preservarmos a nossa capacidade de intervenção. E isso faz-se com dinheiro, mas também se faz com vontade e com zelo. Exatamente, essencialmente com vontade, porque o Soutor tocou, na minha opinião, num aspecto que eu acho decisivo. Costuma-se dizer, portanto, no início a todo o tempo em que se afirmava isto sem qualquer tipo de constrangimento, que a família real tinha fugido para o Brasil. Hoje sabemos que assim não foi, não foi uma furra. Não, a ideia de que a família real fugiu para o Brasil foi uma ideia da propaganda republicana, para que a monarquia ficasse ainda mais desprestigiada aos olhos do público, do povo, porque na realidade foi uma manobra brilhante que evitou a perda de independência. Não houve nenhum tipo de fuga, houve a saída de um território que era nacional para outro território que era nacional. E o Sr. Doutor é daqueles especialistas que considera que o Brasil não se desfez devido a esta retirada? Porque foram para lá os nossos melhores, as nossas elites, foram com a família real para o Brasil. O Brasil, muito possivelmente, fez-se com esta retirada e não se desfez, fez-se. O Brasil pós a permanência da família real é completamente diferente do Brasil que existia antes, em todos os aspectos, político e económico. Exatamente. O Sr. Doutor, estamos a falar da família real. O Sr. Doutor editou recentemente um livro que teve a apresentação ontem no Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, intitulado Família Real Uniformes. O Sr. Doutor, esse livro é uma obra maior e talvez definitiva sobre a uniformologia da nossa casa real, portanto, da família real. Porquê este livro, Sr. Doutor, e nesta altura? Bom, começando pela sua primeira consideração, não sou eu que digo se alguma coisa que escrevo é definitiva. Vão ser os anos e vão ser as pessoas. Eu espero que seja uma contribuição. No sentido de ser um trabalho de base científica, isto é assente em investigação, só por si significa que é sempre suscetível de ser melhorado. Dito isto, era bem tempo, mais de 100 anos após a implantação da República, de haver uma reposição de verdade em relação aos uniformes da família real, que são tratados de uma maneira geral com uma ignorância profunda, a nível iconográfico e outros. Repare que, por exemplo, existe uma desplicência, para não dizer outra coisa, total na datação das imagens da família real. Refiro-me concretamente às imagens fotográficas, embora nas outras o princípio também se pode aplicar. E o que sucede é que, através das imagens da família real, quando os membros da família real estão fardados, estão uniformizados, é possível datar muitas vezes com um intervalo de um ano ou dois, ou às vezes do próprio ano, porque os membros da família real tinham ascensões rápidas nas hierarquias militares, portanto começavam habitualmente como soldados, mas depois subiam rapidamente aspirantes, depois alferos, tenentes, capitães e por aí acima, e subiam rapidamente. E, portanto, nós sabemos quando vemos uma fotografia de um determinado período, que aquilo tem que corresponder a um intervalo entre a promoção àquele posto e a promoção ao posto seguinte, não pode ser fora desse intervalo. Da mesma maneira, em relação aos reis enquanto uniformizados como chefes do exército, ainda que chefes titulares, muitas vezes com títulos que eram um pouco mais conoríficos, mas ainda assim eram títulos, esses uniformes também variavam. E, portanto, não é só uma questão do posto corresponder a um intervalo temporal, é também uma questão de dentro desse intervalo postural o próprio uniforme vai evoluindo. Por exemplo, existe uma fotografia do rei Dom Fernando em uniforme, que é habitualmente classificada como Dom Fernando Regente, 1855, e o uniforme que ele enverga é o uniforme que foi introduzido em 1861. Portanto, como é evidente, aquela fotografia não corresponde ao período de 1865, porque não pode corresponder, é uma impossibilidade absoluta. Da mesma maneira, existe uma das fotografias mais bonitas do rei Dom Pedro V, feita pelucífica, que depois também a coloriu, em que a datação classicamente é difícil e, no entanto, ele tem um adereço de uniforme que foi introduzido em 1856 e abolido em 1857. Portanto, garantidamente, a fotografia é entre estas duas balizas temporais. E isto consegue-se replicar sucessivamente em relação à fotografia e consegue-se replicar sucessivamente em relação a tudo mais. É preciso também ter a percepção de como é carreira militar. Existe uma publicação recente sobre espadas de marinha, que atribui uma determinada espada ao infante Dom Luís, enquanto comandante da fragata Bartolomeu Dias, e essa espada é uma espada de criança. E, portanto, é preciso perceber que uma espada de criança não corresponde a um comandante ainda com o horário de uma fragata. Isto revela pouco estudo. Exatamente. De facto, é interessantíssima esta perspectiva e esta, digamos, noção de que o estudo do uniforme nos pode dar, de facto, algumas balizas para o conhecimento da nossa história e do nosso património. Sr. Dr., como especialista nos uniformes, quando é que, portanto, falamos aqui do plano de uniformes de 1764, depois falamos das invasões francesas, portanto, que, de facto, o exército português colapsou, portanto, mas, subsequentemente, houve um esforço por parte do país para retificar para retificar essa situação. A seguir ao plano de uniformes de 1764, qual foi o plano mais importante, na opinião do Sr. Dr.? É o plano que surge por alturas da Guerra Peninsular, que é o plano de uniformes de 1806 para o exército, 1807 para a Armada Real, mas que não é, em boa verdade, implementado porque as invasões francesas atrapalham o processo de reorganização do exército. É muito provável que grande parte da fase inicial das invasões francesas tenha sido combatida ainda com os uniformes descendentes dos uniformes de 1764, embora evoluídos, quer dizer, o uniforme que se usava em 1800 é o uniforme de transição entre os uniformes do Conde Lipe, que são de 1764, portanto, já tinham umas décadas nessa altura, e a moda faz pressão para que os uniformes evoluam, e depois os uniformes que viriam a ser criados em 1806. Estes mesmos uniformes de 1806 são um bocadinho modificados por força das condições de campanha, por força de sermos basicamente fornecidos pela Grã-Bretanha, e, portanto, alguns dos uniformes foram simplificados em todos os aspectos, inclusive algumas vezes nas cores, e, portanto, não é, digamos, linear que os planos de uniformes correspondam àquilo que efetivamente se usava no dia-a-dia, e particularmente num dia-a-dia de campanha. Mas esse é um uniforme importante. Depois existe um plano de uniformes ilusivo, no sentido que não se percebe o quanto foi implementado em 1815, que terá durado até à Guerra Civil. Nós costumamos falar das forças migulistas, mas em boa verdade devíamos nos lembrar que as forças migulistas são o exército regular português, e, portanto, o exército regular é o exército de D. Miguel. O exército chamado Libertador, o exército de D. Pedro, é que tem os uniformes mais complicados, os outros são os herdeiros, digamos, da tradição direta do uniforme português. E depois com a Monarquia Constitucional, existe um primeiro plano de uniformes em 1834, e depois por aí fora 48, 52, 68, 85, 95, 1902, enfim, algumas modificações avulsas até ao fim da Monarquia. O Sr. Dr., nessas datas mais tardias do século XIX, após as lutas liberais, portanto, mas já na parte final do século XIX, estou a dizer algum disparate se disser que, nomeadamente no uniforme, mas também nas coberturas para a cabeça, há alguma influência prussiana? Não, não está, embora, isso é muito engraçado, porque nós temos uma grande modificação dos uniformes em 1868, 69, na viragem de um ano para o outro, e o uniforme que nós adotamos é um uniforme de inspiração claramente francesa à Napoleão III, e bonito, deve-se acrescentar, não era prático aparentemente, mas era bonito. E este uniforme fica, digamos, um pesadelo político, porque os franceses perdem contra os alemães na Guerra Franco-Alemã, impropriamente chamada Franco-Prussiana de 1870, e depois nós estamos com um grande problema, que é, acabámos de reformar o nosso exército em termos de uniformes, uniformizámos-lo à francesa, e os franceses perderam a guerra, mas todo o investimento está feito, e aquilo é uma situação incómoda, mas que vai perdurar, e portanto só em 1885 é que estes uniformes vão dar origem aos uniformes de inspiração prussiana, que refere, com razão, sobretudo pelo facto de terem o elemento distintivo, que é o capacete de espigão, também chamado capacete de bico ou de pico, que é o picalauba alemão, e que efetivamente é, digamos, uma marca muito distintiva deste plano de uniformes. Embora o nosso capacete de espigão não tenha surgido nessa altura, o nosso capacete de espigão, o mais antigo provavelmente foi uma oferta do sogro do rei D. Pedro V a este, para este poder usar a título, enfim, semiprivado, e depois existiram capacetes de espigão usados pelas guardas municipais, provavelmente pelo menos a partir de 1870. As guardas municipais em muitos casos tinham uniformes distintos do resto do exército, embora formalmente fossem um corpo de exército. O capacete que é adotado para o exército é um capacete que é uma mistura muito elegante e muito portuguesa do capacete alemão e do capacete inglês, porque o espigão de facto está lá, mas é um espigão que é sextavado, e é muito mais fino que os alemães, mais baixos também, e que lembra muito mais o homo service almate inglês do que propriamente o capacete alemão. Esteticamente muito bonito. Muito bonito. E para que os nossos ouvintes percebam um pouco, para aqueles que não estão tão familiarizados com estas questões, portanto, nós temos ainda hoje em dia a utilização de um corpo paramilitar que utiliza um capacete de espigão, portanto, que é a Guarda Nacional Republicana. Temos, a Guarda Nacional Republicana usa, exatamente. Este capacete da Guarda Nacional Republicana, portanto, é herdeiro ou é o mesmo que utilizado pela Guarda Municipal? Não, não é muito parecido. Não é muito parecido. É herdeiro formalmente, no sentido que é um capacete de espigão, é um capacete de aparato, e mais nenhum elemento militar do nosso país utiliza um capacete de aparato. Mas é um capacete cuja forma, que é uma forma muito sui generis, terá surgido pelos anos de 1917, de viseira arredondada, quer para a cavalaria, quer para a infantaria. Numa primeira fase, a cavalaria nem sequer usou o penache, portanto, aparentemente, quer a infantaria, quer a cavalaria estão usados o mesmo tipo de capacete. Depois há uma fase em que a cavalaria usa o penache branco, como ainda hoje usa, mas a viseira continua a ser redonda. E depois, possivelmente, por ocasião da visita da Reina Isabel II, surge aquela viseira pontiaguda, que faz lembrar a viseira dos capacetes dos guardas britânicos, e que possivelmente é um elemento de influência britânica, que nós conhecemos na nossa cavalaria da GNI Arroz, e que é bonita, é elegante. Esteticamente, como é que o seu doutor classificaria o uniforme português no contexto europeu, do ponto de vista estético, portanto, formal? Os nossos uniformes ficam alguma coisa a ver ao que se fazia lá fora? No tempo do uniforme de aparato, os nossos uniformes eram mais próximos daquilo que se fazia lá fora. No sentido que a ideia do uniforme de aparato é uma ideia de afirmação política. É também uma ideia de satisfação de quem utiliza o uniforme, porque, claro que nós, pertencendo a um corpo, gostamos que esse corpo tenha um uniforme bonito. De uma maneira geral, todos nós achamos que os nossos clubes de futebol, o nosso, o que nós gostamos, têm uma camisola bonita e possivelmente mais bonita que os outros todos. Portanto, isto é a mesma ideia do exército. Nós achamos que o nosso uniforme é mais bonito que os outros todos. Agora, isto era verdade em relação ao século 19? Sim e não, no sentido que se quiser comparar a riqueza dos nossos melhores uniformes com a riqueza, por exemplo, do melhor uniforme austro-húngaro, ou alemão, ou russo, os nossos uniformes são significativamente mais pobres. Isso reflete a dimensão de Portugal como potência e a nossa crónica dificuldade económica, porque o uniforme de aparato é um uniforme muito caro. Agora, à medida que as coisas evoluíram e se entrou, digamos, num registro mais utilitário do uniforme, Portugal radicou num uniforme de aparato que é desnecessariamente pobre e radicou numa perda muito grande do azul ferrete tradicional. Em detrimento deste foi adotado, como sabe, o uniforme cinzento. Portanto, claro que continua a existir um uniforme de gala que é azul ferrete, mas o uniforme, digamos, de passeio e para a maior parte das cerimónias é o uniforme cinzento. Estamos a falar da atualidade. Estamos a falar da atualidade. E o uniforme cinzento, num país em que tanto se mexeu nos uniformes, é o uniforme estável, portanto, é o uniforme que já leva a uma duração de décadas e décadas e que, em vez de beber nos melhores exemplos, a meu ver, bebeu nos piores. Portanto, é o uniforme que é herdeiro do plano de uniformes de 1933 e depois particularmente das introduções, das alterações dos uniformes de 1948, que, com todo o respeito e amor que merece o nosso país e o nosso exército, é um uniforme feio. Tenho muito orgulho dele, porque tenho muito orgulho dos nossos militares, mas acho que era a altura de nós abandonarmos este uniforme, que não cumpre nenhuma função. Não estamos a falar de uniforme de campanha. Portanto, estamos a falar de um uniforme que é para passeio e para cerimónia e que não há nenhuma razão para que não seja azul. E, portanto, eu acho que o nosso primeiro uniforme devia ser azul, quer para situações de gala, quer de grande gala, e depois temos os uniformes de serviço e de campanha, como todos os outros exércitos. Que hoje em dia é tudo muito uniformizado. Claro. Mas o nosso uniforme, portanto, eu estou a ver que, de facto, está a ser muito crítico em relação ao uniforme atual. Não cumpre, então, nenhuma das funções históricas que o uniforme deve cumprir. Que é manter, por exemplo, uma matriz identitária. Cumpre ou não? Quer dizer... Não sei se... Cumpre num certo sentido, porque, obviamente, um uniforme, qualquer uniforme de um exército, cumpre essa função. Basta ser um uniforme. Agora, repare, o que acontece em relação ao uniforme cinzento é que, de uma maneira geral, quando vai... O Dr. Vitor Raquel tem ido a inúmeras cerimónias militares. Sabe que isto que eu estou a dizer é verdade. Vê os oficiais de cinzento e as praças e alguns sargentos de verde. Isto, a meu ver, não faz nenhum sentido. Quando vai a uma cerimónia militar, as pessoas devem estar todas da mesma cor. Portanto, não é que os soldados e os sargentos não pudessem também ter um uniforme cinzento. Mas, na prática, não o têm. E, portanto, a minha questão é porque é que não há um uniforme número um com alguns adereços adaptáveis a situações de grande cerimónia que seja azul ferrete e que se possa usar em parada e depois existir um uniforme de serviço e de campanha que seja verde ou camuflado ou as cores que se entender que são necessárias numa perspetiva utilitária. O outro lado tem alguma dificuldade em perceber a lógica da mudança do nosso uniforme. Repare, houve o fim dos botões característicos das armas. Antigamente, os oficiais generais tinham um botão específico, os oficiais de cavalaria, outro, artilharia, engenharia, infantaria, assim sucessivamente para as armas de serviços. Toda a gente tinha o seu próprio botão. Não deixavam de ser militares do exército português por causa disso, mas tinham aquele gosto especial de ter o seu elemento identitário, como é óbvio. O que é que acontece? Acabou-se com o botão específico, em detrimento de uma coisa que para mim é aberrante, que é o botão com o leão rampante com o gládio na mão, sob o pretexto, a meu ver, difícil de qualificar, de que os militares precisavam de ser identificados como militares do exército. Quer dizer, valha-me Deus, nós quando vemos um indivíduo com um botão que tem espadas cruzadas não vamos pensar que é bombeiro voluntário. E portanto, a meu ver, não faz nenhum sentido haver um elemento identitário do exército português mais do que havia antes. Quer dizer, toda a gente sempre soube quem é que era do exército português nunca se pôs a esta questão de haver um elemento identitário. Isto vem parar também ao emblema da cobertura de cabeça, que é mais uma vez o dito leão com o gládio etc. Isto é um aspecto. Portanto, acaba-se com o botão de arma e introduz-se um botão, digamos, para toda a gente. Vamos admitir por argumento de razão que isto era, digamos, um imperativo dos tempos. Portanto, é necessário agora homogenizar os botões. Na mesma altura em que isto acontece no exército, o colégio militar, que era centenariamente reconhecido por ter botões lisos, recebe um botão identitário a dizer colégio militar. E eu pergunto qual é a lógica? Pois, não desconhecia essa. Ah pois, quer dizer, porque é que se tira o botão identitário aos corpos militares na mesmíssima altura que se coloca o botão identitário ou ao colégio militar, cuja identidade era justamente não ter botão identitário. Eu não consigo entender, não acredito que haja ninguém que tenha feito, digamos, uma memória descritiva que justifique esta mudança. E esta mudança foi mais uma das mudanças das ad hoc que vão destruindo, digamos, a matriz histórica dos nossos uniformes. Isso é importante para um órgão militar como o exército. Claro, é fundamental. Falou do colégio militar, tem um uniforme muito curioso. O colégio militar é uma instituição centenária. É bicentenária. Bicentenária, sim. 178 anos, salvo eu. Não sei dizer, mas é 1800 e pouco. Eu não sou ex-aluno do colégio, não sei a data de cor, mas é mais do que bicentenária, porque ela começa no início do século 19 e portanto já tem o início do século 20 e do século 21 tem mais de 200 anos. O uniforme que eles utilizam atualmente é o mesmo ou não? É o mesmo, mas está muito adulterado. Mas está adulterado. Mas as cores, o padrão? As cores, sim. Mas está muito adulterado no formato da barretina, está muito adulterado na cor verde das guarnições e do penacho, que era tradicionalmente um verde chamado verde salsa e que agora não tem nada a ver com isso. E está muito adulterado nos botões, porque os botões fazem muita diferença no colégio, porque justamente o uniforme que estabilizou naquilo que hoje é o uniforme do colégio militar, que é o uniforme de 1872, sensivelmente, é inspirado nos uniformes descaçadores desse período, portanto lá está o tal período de Napoleão III, por isso é que as barretinas tinham este aspecto e que se manteve inalterado até há meia dúzia de anos. O que eu pergunto é porque é que se decide mexer num uniforme institucional com 150 anos? Para quê? Não consigo entender. Mesmo lá fora, portanto no estrangeiro, penso que não há nenhum caso análogo sequer, nomeadamente na Inglaterra. Nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem na França. Portanto, nós olhamos para os uniformes de cerimónia dessas forças do exército norte-americano e inglês e de facto não vemos grandes modificações. E para que os nossos ouvintes percebam, por exemplo, o exemplo da Guarda Real em Inglaterra, portanto, que continua a utilizar as mesmas cores... Nós podemos argumentar que tivemos uma mudança de regime. Faz todo sentido. E, portanto, nós obviamente não podíamos ter a Guarda Real dos Archeiros a fazer a Guarda do Presidente da República. Isso é evidente. E, enfim, eu pessoalmente teria alguma coisa a dizer sobre os uniformes da Guarda Nacional Republicana, mas não há dúvida que são uniformes de aparato com, digamos, uma estrutura tradicional. Do soldado ao oficial. Do soldado ao oficial. Que era isso que o Sr. Dr. Há pouco defendeu para o exército. Claro. Mas repare que na República, a República não mudou para os uniformes que nós temos agora. Os uniformes que nós temos agora são uniformes marcadíssimos pelo período de Estado Novo. Até nesse aspecto valia a pena voltar aos, digamos, numa lógica republicana, e eu tenho que fazer aqui um disclosure para dizer que não sou republicano, mas numa lógica republicana faria sentido voltar aos uniformes da Primeira República. Porque esses, digamos, é que são a matriz tradicional republicana. Estes que nós temos agora são uniformes diretamente inspirados, para não dizer decalcados, nos uniformes do Estado Novo. Portanto, o uniforme, o Sr. Dr. falou aqui de uma coisa que eu acho interessantíssima. Os uniformes da Primeira República, logo a seguir à instalação do regime político, houve algum corte com o uniforme da monarquia? Houve um corte com o uniforme da monarquia, mas não houve um corte com o azul ferrete, não houve um corte com os distintivos e botões das várias armas e serviços. Mas eu pensei que era o mesmo uniforme. Não, houve um uniforme diferente, mas houve um uniforme diferente em que muitos dos aspectos tradicionais são conservados. Onde o uniforme verdadeiramente tem uma quebra brutal é em 1933. O plano de 1933 é que faz uma quebra brutal com aquilo que tinha sido a tradição do uniforme até aí, porque introduz um uniforme número um, não o de Gala, o de Gala continua a ser azul ferrete, é verdade, mas introduz um uniforme número um que é o uniforme de um cinzente azulado, que é o mesmo cinzente azulado que nós ainda hoje usamos. E a questão é que este uniforme número um, na altura, podia fazer sentido, mas neste momento não faz, porque nós continuamos a ter o azul ferrete que é usado quando o rei faz anos, passa a expressão, continuamos a ter os uniformes que necessariamente temos que usar para serviço e para campanha, e este uniforme é um uniforme que fica, digamos, preso numa espécie de um limbo funcional, que a meu ver não tem razão de existir. Qual é o problema? O problema é que num país tradicionalmente pobre, a enfrentar, digamos, vicissitudes económicas grandes, ainda que com as reformas económicas do Estado Novo, o uniforme azul ferrete é tornado quase facultativo, isto é, as pessoas deixam de vestir de azul ferrete, exceto algum oficial que tenha mais dinheiro ou mais garbo, quando vai numa visita a um dignitário estrangeiro ou quando se vai casar ou quando faz assim uma coisa muito especial. Se não, pode ir com o uniforme cinzento azulado com uns adornos. Por exemplo, pode meter as dragonas no uniforme cinzento azulado. E portanto existe, digamos, esta hibridização, não sei se a palavra existe, do uniforme cinzento azulado para servir meio para serviço, meio para gala, que é o problema que o nosso exército tem firma neste momento, é que aquele uniforme não é nem de serviço nem de gala, é um uniforme que é híbrido descendente de um híbrido e que, a meu ver, não tem razão de ser. Soutor, e na Marinha a situação? A Marinha é completamente diferente. Os uniformes da Marinha, tirando raríssimas exceções, são exatamente os mesmos uniformes que a Armada Real tinha. Portanto, a Marinha é muito mais tradicional na sua forma de trajar. Os uniformes de Marinha, por razões corporativas, são muito diferentes dos uniformes do exército. A Marinha é muito mais estável na maneira de encarar o uniforme e o único aspecto que a Marinha perdeu, a meu ver mal, mas é o único aspecto que perdeu, que aliás o exército também perdeu, é o uso do chapéu armado. Tirando o uso do chapéu armado, que foi abolido já durante o Estado Novo, porque foi mantido pela Primeira República, muitos dos uniformes de Marinha, tirando a simbologia e, digamos, a construção com materiais mais modernos, são visualmente semelhantes aos uniformes da Armada Real. Curioso, desconhecia esse aspecto. Portanto, depois temos o último ramo a ser criado das nossas Forças Armadas, a Força Aérea, que efetivamente esta lógica da qual nós estamos a falar não se aplica. Mas do ponto de vista da uniformologia, como considera o seu doutor o uniforme da Força Aérea? A Força Aérea foi um ramo do exército durante muitos anos, como se sabe, não existia como ramo autónomo e, portanto, enquanto foi um ramo do exército, tinha os uniformes do exército, mas tinha-os com particularidades. Por exemplo, o talho dos Dolmans era habitualmente diferente para a Força Aérea e para o exército. Portanto, o oficial da Força Aérea, ainda quando pertencia ao exército, portanto, o oficial da aeronáutica militar era um oficial com um trajo ligeiramente, com um uniforme ligeiramente diferente. Quando a Força Aérea se individualiza, vai buscar muito os uniformes da RAF e, portanto, aquele uniforme azul é muito o uniforme da RAF, embora, curiosamente, os uniformes ultramarinos, aqueles de cor kaki, fazem lembrar muito os uniformes da Luftwaffe usados no norte da África durante a guerra. E, portanto, há aqui… E não a Royal Air Force. E não a Royal Air Force, não. Curioso. Curioso. Enfim, isto é uma afirmação um bocadinho extremista, mas há ali, quem olha para esses uniformes sabe, reconhece neles elementos dos uniformes da Luftwaffe, que aliás eram bonitos. Eram bonitos, claro. Sr. Doutor, o tempo está a passar. Uma última pergunta. Na opinião do Sr. Doutor, qual é o uniforme mais esteticamente, mais bonito das nossas Forças Armadas, inclusivamente, portanto, da Família Real? Há algum uniforme ou algum plano de uniformes que o Sr. Doutor destaque pela… Os uniformes da Família Real são difíceis de enquadrar nessa pergunta ou de serem usados para responder a essa pergunta. Porque eram únicos, não é? Porque eram únicos mesmo quando se enquadravam, mesmo quando eram regulamentares, não deixavam ter sempre o seu aspecto particular. Sob o ponto de vista, digamos, global ao longo da nossa história, eu diria que o nosso uniforme mais bonito foi o uniforme dos Granadeiros da Rainha, que foi um corpo que existiu fugazmente a partir de 1848 e foi extinto poucos anos depois e que era um uniforme esplendoroso a todos os títulos. Também, de uma maneira geral, os nossos uniformes dos regimentos de lanceiros eram uniformes de grande aparato, sobretudo naquele período entre 1852 e 1885, foi um período de grande beleza. Os uniformes da República, de 1913 a 1933, portanto, passando os planos dos uniformes de 1913 e 1920, eram uniformes muito bonitos e que eu penso que poderiam ainda hoje ser perfeitamente utilizados e que as pessoas gostariam de os usar. Sr. Doutor, foi um prazer muito grande. Muito obrigado pela sua presença. Aprendemos, aprendemos muito sobre esta área, de facto, muito específica da nossa história e que espero que os nossos ouvintes tenham ficado mais esclarecidos acerca da importância do conhecimento destas áreas. Muito obrigado. Permito-me só se me der mais 20 segundos fazer um apelo às pessoas que têm em casa uniformes, objetos soltos, botões, penastes e emblemas, que não os deitem fora, mesmo que achem que estão muito deteriorados e muito traçados, porque às vezes uma peça mesmo muito traçada pode ser a única exemplar sobrevivente do seu género. E, portanto, uma vez que estamos aqui na zona do Porto e o Porto tem um belíssimo museu militar, eu exorto que, se não os querem conservar, seja qual for o estado, os ofereçam ao Museu Militar do Porto. Se os quiserem conservar, então que o façam, mas em qualquer estado que estejam, que não os deitem fora. Que, de facto, pode constituir uma perda patrimonial importante. Muito grande. Sr. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Foi assim o Entre Linhas. Até uma próxima oportunidade. Um grande bem-haja a todos. Tchau, 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 tchau.